Música O Cônsul-Geral da República Popular da China no Rio foi homenageado na LERJ com o título de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro. A honraria é uma forma de reconhecimento pelo empenho do Cônsul em fortalecer o intercâmbio entre Brasil e China na área da educação, da cultura e também do comércio exterior. Durante a cerimônia, também foi homenageada a professora Yuan Aipindi. Radicada há 20 anos no Rio, ela é presidente do Centro Cultural China-Brasil. A instituição é especializada em aulas de mandarim para brasileiros e português para chineses. Hoje eu estou muito, muito feliz aqui e recebi esse título de cidadão carioca. Eu agradeço muito esse povo carioca, sempre me abraçou firme e calorioso. O secretário estadual de Educação enfatizou a importância do estreitamento dos laços entre os dois países e as vantagens que a parceria traz para o Estado do Rio. Entre os benefícios citados por ele, está a única escola da rede pública no Brasil com ensino bilíngue de português e mandarim. O colégio fica na cidade de Niterói. Muitos alunos que estão sendo formados já estão indo fazer universidade na China. E além dessa escola, que é uma escola que a gente pretende ampliar o espaço dela, nós temos ações voltadas para uma escola bilíngue que o governo da China pretende fazer aqui no Rio de Janeiro para acolher não só cidadãos do Rio de Janeiro, mas também filhos de imigrantes, filhos de empresários que aqui atuam. Relação com a China é muito importante. Estão fazendo grandes investimentos no nosso Estado. Participam do aeroporto, tem uma grande empresa na área de transmissão de energia elétrica, que é a State Grid. Estão atuando na área de engenharia pela Concrematio. Entram na nossa principal refinaria, que está em construção, que é o Comperge, na produção de petróleo. Então, a China é um grande parceiro. Relação Brasil e China são muito fortes. Você vê só em nível de comércio. A China é o nosso maior parceiro comercial hoje em dia. E aqui no Estado, a importância, por exemplo, das escolas bilíngues. Falar chinês para qualquer carioca significa uma abertura em termos de mercado de trabalho importante. Falar chinês para qualquer carioca significa uma abertura em termos de mercado de trabalho importante. Falar chinês para qualquer carioca significa uma abertura em termos de mercado de trabalho importante. Falar chinês para qualquer carioca. Obrigado.